A Igreja e a Torre de Manhente A Igreja e a Torre de Manhente faziam parte do antigo mosteiro de São Martinho de Manhente, extinto no século XV. Olá, eu sou a Daniela. Sejam bem-vindos ao canal Trilho Ensolarado. A primeira referência documental ao mosteiro de São Martinho de Manhente remonta ao século XI, referente a uma contribuição anual encontrada em registro da sede Braga. A 6 de janeiro de 1128, D. Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, entrega a carta de couto do mosteiro de São Martinho de Manhente a D. Gomes Ramírez. A construção da Antiga Igreja Monacal Românica remonta ao século XII, sendo uma das primeiras construções românicas nacionais. Constitui um exemplar de grande valor da fundação da nacionalidade portuguesa. A reforma românica de Manhente levou à reconstrução total do templo. No entanto, existem vestígios da existência de uma anterior edificação. A Igreja apresenta um portal principal românico de quatro arquivoltas decoradas com motivos entrelaçados. Do primitivo mosteiro extinto no século XV, conserva-se a torre defensiva gótica quadrangular com algumas ruínas junto à torre. A torre e a igreja são monumento nacional desde 1915. A torre também mostra nas paredes vestígios de ter estado ligada a outras construções que já não existem. Apenas o adro separa a igreja da torre defensiva de dois andares. Tem cinco janelas e a porta lateral da torre estaria ligada à porta lateral da igreja, atualmente encerrada. Obrigada pela companhia no canal Trilha Encelerado e até breve!